Prefeitura adquire novas máquinas para a Secretaria de Obras. A administração municipal acaba de adquirir três novos maquinários para compor a frota da Secretaria de Obras. As duas retroescavadeiras e uma escavadeira hidráulica foram exibidas na manhã de hoje em frente ao prédio da Prefeitura. O prefeito Nestor Tissou realizou a entrega das chaves dos maquinários para os operadores.